Roupas leves e bebidas, um sorvete para refrescar. O calor está terrível, é o que nós ouvimos de várias pessoas nas ruas. A previsão do tempo para esta semana é de calor no interior do Paraná, clima ameno na parte sul e chuvas em algumas regiões, como no norte e a Grande Curitiba. Por aqui, as nuvens já começaram a aparecer. E até o final do mês, são esperadas passagens de dois sistemas frontais. Até o pássaro quer se refrescar no chafariz. Mas o calor poderá ser amenizado com as baixas temperaturas que virão na próxima semana aqui em Campo Mourão. No próximo final de semana, um destes sistemas pode trazer chuva e temporais ao estado. Depois, a partir do dia 30, é esperada chuva mais volumosa para o Paraná em vários setores. Em Campo Mourão, as temperaturas oscilam bastante até o final do mês. As máximas podem chegar até 33 graus. Na virada do mês, a mínima pode atingir 6 graus. No começo de novembro, gelado. No próximo final. Obrigado.